Brincadeira tem hora O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou O meu peito é uma esteira Onde a paz se deitou Se eu chame você demora E eu já disse Princadeira tem hora Se eu quero rir você chora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Princadeira tem hora A solidão Vive açoitando meu peito Procuro jeito por jeito Tela sempre me esquivar Mas a luz que ilumina meu caminho Ilustra meus pergaminhos Com a vitória O mal trata quem te adora Se eu chamo e você vai embora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Um coração quando a pastora bingo Olha ela que beija e até bingo Em busca de carinho Amor é coisa que nasce dentro da gente Quem não tem vive doente Perdido no discame Essa paixão me devora Se eu chamo e você vai embora Bate na palma da mão, rapaziada Oh, beleza, foi Oh, brincadeira tem hora Oh, brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Brincadeira tem hora Olha o quintal aí, mulher, uma brincadeira tem hora. Chegou agora, ouvei a hora, tem revanche e ola. Olá, brincadeira tem hora, brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora, brincadeira tem hora.